Quer ter aquela coxa bonita, com aquela curvinha, com aquele bumbum redondinho e empinadinho, feminino? Então vem comigo nessa sequência que vai ser imperdível de um treino de dentro do protocolo Fire 3D. Bota a hashtag VooJunto se você vem comigo fazer todinho esse treino. Vamos começar? Vamos dar play pra gente aí? Lembra que a primeira rodada é o aquecimento. Então a gente faz devagarinho e depois a gente aumenta a intensidade, tá? Prepara. Tá com todo bem? Uhum. Dez segundos. Agachamento dentro e fora, tá? Vai agachar dentro e vai agachar fora. Vamos lá. Começa com as pernas afastadas. Bora. Primeiro não precisa agachar muito, tá? Só um pouquinho pra gente aquecer. Meu nome. O topo estava aqui. Olha lá. Opa, o pedão me perdeu aqui. Me mandando pro lado. Aí. Agacha e salta. Vamos lá. Afasta as pernas. Agacha, saltou. Agacha, saltou. Vem tranquilo. O saltinho é pequenininho, tá? Muito boa. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Aí. Começou a pesar já. Suicídio. Abaixo. Atabaladinha, que nem o Bruno fala. Lá no chão. E, ó. Só aquecimento. Já tá dando uma pesadinha. Mordidinha na coxa. É normal. Vamos lá. Skater agora. Ó. Bora. Devagar. É só aquecimento. Uma boa. Agora, bora. Continua. Segue firme. Vai acabar o aquecimento agora. Aí. Muito bom. Manda aí conseguir. Se você conseguiu a primeira parte, respira. Já deu uma aceleradinha de leve no coração. Absolutamente normal. Agora a gente vai pra rodada de número dois. Pode fazer mais intensos. Pode descer mais se você consegue. Bora lá. Quanto tempo falta aí? Quinze segundos. Quinze segundos. Dentro e fora. Afasta. Olha o que eu fiz com a minha canela. Meu Deus. Colando a cerca? Aham. Colei uma cerca de arame carpado. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Bruno, para que tu tá me... De saindo. Dentro e fora. Vamos. É que no mato não tem como saber se tu tá no meio, né? Não tem uma medição. Poxa ficando pesada já. Agacha e salta. Afasta as pernas. Bora. Vamos. Calor aqui. Meu Deus do céu. Vamos. Vamos lá. Eu não sei que tá endurecendo a coxa. Aí. Isso que enrola, meu Deus. Especível. Consegue e vai lá no chão. Bora. Vai dar seis minutos de treino pra sair com a perna, ó. Vamos. Prontinho. Enjoada. Bora. Aí. É instantâneo virar uma pedra, tá? Bora. Isso aqui é pra dar uma relaxada. Na musculatura. Vamos. 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 Dez segundos. Vamos lá. Bora. 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 Até o fim. Aê. Volta a pago dores aí. Se você concluiu. Respira uns minutinhos. E a gente vai pro último, tá? Isso aqui é uma pequena amostra do que é o protocolo para a 3D. Pequena. A amostra você sabe, né? Você come um queijo desse tamanho aí no mercado. Quando você compra o queijo, ele é um ponto alto maior. Então, isso é uma pequena prova do que é o protocolo para a 3D e do que ele pode fazer por você. Dez segundos, meu coração ainda nem voltou. Tá quase. É o último agora, não? Agora é a última rodada. Vamos. Vamos lá. Dentro e fora. Vai. O sol deu uma trega. Consegue passar o tanto, ó. Vamos lá. Agora. Dez segundos. Amor. Energia. Agacha e salta. Pé sem short extra. Consegue, senta, anca o cunhado. Se não consegue, tudo bem. Agacha no máximo que você conseguir. Seja que você não faça isso. Você mantém a postura. Aí. Precídio. O nome já diz. É uma coisa muito gostosa. Mas é isso. Vamos lá. Dez segundos. Continua. Tá no fim, filha. Tá doendo? Tá pegando fogo? Tá falhando? É isso aí. Aí. Skater. É o último? Aham. Oh, papai do céu. Obrigada. Tá no fim. Colocou até uma nuvem aqui no sol. Vamos, vamos, vamos. Bora. Cinco. Aí. Sentiu a perna ficar bamba em seis minutos? Como eu falei. É só uma provinha. Esse é um treino tensional de dentro do protocolo Fire 3D, que substitui a musculação, que deixa sua perna bonita, seu bumbum empinado. E dentro do protocolo a gente tem os outros treinos também, vai deixar seu braço bonito, costas, abdômen, o corpo todo sensual, além de você queimar gordura ao mesmo tempo e também toda a parte de alimentação. Se você quer isso pra sua vida, quer ter na sua mão passo a passo, saber o que fazer em cada dia, na descrição desse vídeo tem um link. Vai lá. Se torna uma gata ou um gato da elite. E vem com a gente, que aqui você consegue ter resultado rapidamente. Já na primeira semana você já consegue ver mudanças no seu corpo. Se você não é inscrito no canal ainda, pelo amor de Deus, se inscreve pra você receber todas as notificações de tudo que a gente posta aqui todo santo dia. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa aqui nos comentários como é que você se sentiu, o que você achou, que treino que você quer. E nos vemos numa próxima, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.